A fim de avaliar a produção hospitalar e ambulatorial do município de Aceara, no dia 16 de agosto, o prefeito, juntamente com os secretários municipais, participou de uma reunião técnica na Secretaria de Estado de Saúde. Para o superintendente de Programação, Controle e Avaliação de Serviços de Saúde do Estado, a reunião foi produtiva. A gente avalia essa reunião como uma reunião muito profícua, de tal maneira que o município está buscando as orientações de como reajustar, tanto seus fluxos internos, quanto a sua própria produção. Dessa forma, ele ajustando essas informações, ele consegue pleitear mais recursos e, dessa forma, atender melhor o sistema único de saúde do Estado. A partir dessa reunião, alguns encaminhamentos foram tomados. Entre eles, a própria prefeitura vai estar levando as informações, fazendo o ajuste e, logo, logo, a gente está fazendo uma agenda para fazer visita no município, para a gente fazer aquilo que a gente chama de apoio matricial. Onde nós vamos fazer as orientações para reajuste de todos esses fluxos e, dessa forma, melhorar o atendimento do SUS no município. Uma reunião bastante importante, já pré-agendada. Nós viemos aqui no final de março e outras vezes também para a gente conseguir realizar essa reunião. O secretário nos atendeu prontamente agora com essa agenda e, para nós, é de suma importância, porque nós vamos receber a visita da SES, nosso hospital municipal, para ver a nossa estrutura, para ver o que a gente produz e nos auxiliar também nas nossas falhas, para a gente estar melhorando e, assim, conseguir um valor melhor, para que a gente consiga manter o nosso serviço funcionando adequadamente. O desafio da saúde é muito grande e essas reuniões, buscando esse apoio para o município de Jaceara, que a gente sabe que o município de Jaceara atende, é um hospital que teria que ser regional há muitos anos, mas, infelizmente, ainda é municipal e tem que estar buscando esse suporte aqui da Secretaria de Governo para estar buscando melhorar os recursos. Sabemos hoje que a obstetria fica muito cara e o governo repassa um pequeno valor e esse é o desafio do prefeito e da secretária estar aí buscando mais recursos para melhorar o atendimento da nossa comunidade. Quero agradecer o secretário de Saúde, Gilberto, que já nos atendeu aqui por três vezes esse ano. A saúde é uma pasta muito difícil. Eu tenho certeza que ele encontrou um grande desafio aqui no Estado. agradecer essas agendas, né? Nós estamos ali com a equipe técnica toda trabalhando, a secretária, a secretária de Saúde Sueli, o secretário de Governo, Cleiton, o secretário Rony, todos com a equipe técnica aqui da SES, mas agradecer de pronto aqui o atendimento do secretário. Marcamos aqui para outubro uma reunião técnica lá no Hospital Municipal, para o secretário conhecer a realidade lá do nosso município, vai levar a sua equipe técnica lá e nos ajudar. Nós precisamos de ajuda. O Hospital Municipal é o hospital mais importante da região ali, não atende só a Jaceara. O secretário entendeu essa necessidade, vai fazer uma visita lá para a gente, já marcada para o mês de outubro, a gente quer agradecer, secretário. A visita do prefeito aqui com seus assessores, ela permite a gente explicar um pouco do diagnóstico, como estão sendo realizados os procedimentos no seu município. É uma primeira reunião técnica, nós estamos instrumentalizando para todos os municípios, o que nós estamos chamando de sala de situação, onde a gente mostra com detalhes todos os procedimentos que o município realiza e, por conseguinte, é uma oportunidade de melhoria para o município aperfeiçoar no mecanismo de controle que tem naquilo que está fazendo. Tudo isso é necessário para que possa vislumbrar a possibilidade futura, via Ministério, via próprio Governo do Estado e mais recursos. Para isso, é preciso entender o que está sendo feito e corrigir o rumo daquilo que, porventura, possa não estar sendo bem dirigido. Governo Municipal de Jaciara. Construindo uma nova história.